E aí pessoal, eu sou a Bárbara Rosa e hoje eu fiz um vídeo, que é praticamente parte 2, né? Do que eu já fiz do Dia dos Namorados, só que dessa vez, 8 perfumes masculinos para presentear. Sim, gente, eu escolhi nacionais, importados, contratipos, que eu acho a cara do Dia dos Namorados, aqueles perfumes sensuais, pra encontro. Você tem aquela pessoa que você ama e que você sente aquele cheiro e remete àquela pessoa. Eu acho que esses perfumes são pra isso. Então, eu espero que vocês gostem. Já se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo. E eu vou começar seguindo a mesma linha do outro vídeo, com nacionais, contratipos e importados. Tem importado baratinho também, assim como no outro. E da casa O Boticário, eu escolhi o Malbec Black para ser presenteado, gente, com um perfume que praticamente não tem erro. O cara que receber isso aqui, que ele gostar de fragrância mais moderna, né? Uma coisa mais jovem e tudo isso, eu acho que ele vai amar de paixão, vai querer usar sempre. Apesar de sufocar um pouquinho, que ele é bem forte, o cara vai querer usar sempre. Porque ele é um perfume muito apaixonante. Eu mesma me apaixono fácil. Esse aqui é um que me ganha fácil. Porque eu amo ele. Esse é aquele cheiro que realmente vai agradar tanto quem está presenteando, quanto quem está sendo presenteado. Porque eu mesma, se eu dou um perfume desse para o meu namorado, eu ia exigir que ele usasse só para ficar lá do ladinho dele, assim. Porque eu amo. Eu amo esse cheiro. Essa mistura de especiarias com essa pegada quente, essa pegada potente que ele dá, sabe? É um perfume, assim, sensacional. Tem a canela e a baunilha, que deixa ele super doce. Tem o DNA do Malbec, aquela pegada, aquela base amadeirada, né? Só que bem menos presente aqui, então ele fica bem mais moderno mesmo, uma coisa mais jovial. É um perfume muito potente, vai fixar e projetar pra caramba. Então ele chama atenção, ele vai deixar um super rastro. Se a pessoa que você quer presentear é nesse estilo, amados, esse perfume aqui é tiro certo. E o próximo que eu escolhi foi o Natura Homem Dom. Que, na verdade, eu acho que eu poderia ter escolhido vários dessa linha Homem, que eu amo demais. Só que eu escolhi o Dom porque tem muito a ver com o Dia dos Namorados. Mas demais, demais, demais mesmo. Ainda mais nessa época de frio que a gente tá passando, né? Que tá outono, inverno ali. Ele se encaixa perfeitamente. Não é um perfume que dê pra usar o ano todo ou em vários ambientes, vários climas. Não. Ele é mais pra esse momento. E também pra esse momento de sensualidade, né? Essa coisa romântica, essa coisa de pegada e tudo isso. Ele é... Nossa, é o cara mesmo. Ele tem essa pegada da baunilha negra. Que não é uma baunilha tão jovenzinha, sabe? Que a gente pensa, aquela coisa bem doce, bem enjoativa. Não. É uma baunilha negra, obscura. Como o frasco mesmo remete. Várias madeiras e esse cardamomo. Que, na junção, deixa ele com uma coisa meio achocolatada. Um chocolate meio amargo de fundo. Mais ou menos, entende? Não pensa assim, ah, chocolate que ele cheiro doce, aquela coisa comestível. Não. Ele é uma coisa que, assim, remete a um chocolate amargo. Uma coisa diferente. É bem diferente na perfumaria. Só que uma coisa que eu tenho certeza que não vai ser diferente pra ninguém. É que vocês vão sentir esse cheiro. E sentir o tamanho do poder que esse perfume tem. Então, ele é muito sensual. Muito maravilhoso de sentir o tempo todo. Você quer ficar sentindo ele aqui naquele cangote mesmo. Então, é por isso que eu escolhi como um perfume perfeito pra você presentear nesse dia dos namorados. Entrando agora com os contratipos, eu escolhi o Êxodos da Nuance. Contratipo do Stronger With You, da Armani. Um perfume, assim, super comentado também como símbolo de sensualidade. Porque, gente, ó, primeiro de tudo, a similaridade é altíssima e a diferença de preço também, entendeu? Então, você com certeza opte por comprar o contratipo que não tem erro. A pessoa vai sentir um cheiro desse aqui, ela vai cair nos seus braços de alegria, assim, vai chorar de alegria. Porque é muito cheiroso. É muito. E é aquele tipo de perfume quente, sensual, poderoso, que você sempre quer sentir mais e mais. dele. Não tem como enjoar, não tem como não gostar. Ele tem esse lance frutado do abacaxi com umas castanhas caramelizadas. Então, ele é uma fragrância doce. Tem também baunilha e notas amadeiradas de base. Só que eu acho que ele equilibra tudo isso muito bem. Ele não é nada enjoativo, mais nada mesmo. Ele só fica cada vez mais gostoso, mais sensual e mais quente. E o próximo contratipo da Casa Parfum. Eu escolhi o One Look, contratipo do One Million Luck, que não tinha como ser outro, gente. Não tinha. Para o meu gosto pessoal, inclusive, esse aqui é um dos melhores perfumes que existem. Similaridade é altíssima, não preciso nem dizer. Já falei desse perfume no canal. E em relação ao cheiro, eu sou do tipo de namorado, assim. Se eu tivesse um namorado, já começa aquela música triste de fundo. Não, mas é sério. Se eu tivesse um namorado, gente, esse aqui não ia faltar na coleção de jeito nenhum. Eu ia falar para ele, usa. Você vai ter que usar, porque eu quero sentir esse cheiro. É muito gostoso. Porque ele tem toda essa pegada meio que gourmand mesmo. Parece cookie saindo do forno. Uma pegada cookie de avelã e mel mesmo. Essa pegada gourmand, que realmente dá água na boca de você querer sentir mais e mais esse cheiro. E fica muito sensual. Fica uma pegada diferente de tudo. Para mim, ele é perfeito. E o próximo, eu escolhi o Heron da Tera, que é contratipo do Two and Two Vip Black. A similaridade é muito alta. Então, esse contratipo aqui é perfeito. Se você já conhece esse perfume, se seu namorado já conhece também, você fala Nossa, mas é muito caro e tudo mais. Gente, não tem erro nesse aqui, viu? E para quem não conhece também, quer comprar no escuro, eu super indico, porque é muito fácil de agradar. Essas notas de anis, de baunilha, de lavanda, fazem uma junção muito gostosa nesse perfume. Ele é muito masculino, muito sedutor. E, gente, ele tem uma nota muito legal de absinto, bebida alcoólica. Que combina muito com uma pegada baladeira também. Então, é um perfume que encaixa em várias situações. Mas todas as situações também de encontro, de pegação e tudo isso, eu acho que ele tem bem essa cara. Já no dia dos namorados, por que eu escolhi ele, gente? Porque eu acho ele uma pegada mais sacana, sabe? Então, na verdade, ele não fica só em um patamar, né? Ele consegue ser chique, ele consegue ser moderno, sedutor, elegante. Realmente, o cara que borrifar isso aqui, a confiança dele vai lá em cima no céu. E o último contratipo que eu escolhi pra vocês é o Lorde Town, da In The Box. Contratipo do Leighton, de Bafin, de Marlui. Que eu já falei aqui no canal várias vezes. Inclusive, não quero perguntas nos comentários qual que eu prefiro. Se é ele, se é o Pegasus, não sei o quê. Gente, calma, entendeu? É muito ali, ó, pau a pau, entendeu? E hoje eu tinha que indicar ele pra vocês. Porque, na realidade, o que eu tenho pra falar de Lorde Town? Mestre. É o mestre. Essa mistura da lavanda com a maçã, que faz ele um perfume muito aromático. Vai indo pra uma coisa meio aberta, assim. Você fala, ai, que fragrância gostosa. E aí, na secagem, você vê que os níveis dele são, assim, astronômicos. Que ele entra com a baunilha, característica da linha já. E essa madeira de sândalo fica aquela cremosidade adocicada com as outras notas, né? Que permanecem na vida do perfume. Gente, esse perfume tem tantos níveis e tantos cheiros, assim, que você se encanta e se apaixona. E mesmo assim, ele não perde a virilidade, a masculinidade, a sensualidade. Eu acho, assim, que quem criou esse perfume aqui, o original, inclusive, que custa uma fortuna, é um cara, assim, fodástico. Aí veio a In The Box e conseguiu recriar o mesmo cheiro de uma fortuna por um precinho camaradíssimo pra você dar pro seu mozão. Entendeu? Então, eu não podia deixar de indicar uma fragrância que é praticamente o rei da perfumaria, né? Meu pai, que eu diga, já usou tudo aqui. É um perfume, gente, que realmente não tem erro. Esse aqui vai sem medo, porque a pessoa vai amar. E agora, entrando com os importados, eu escolhi o The Golden Secret de Antônio Bandeiras, que é praticamente uma versão bem mais barata, não é mesmo, gente? Do One Million de Paco Rabanne. Porque vai na mesma linha olfativa, né? O couro tá presente aqui também. Aqueles nuances adocicados, aquelas especiarias, aquele lado quente, sensual, doce. E tudo isso, gente, é uma pegada 100% o dia dos namorados, não tem como negar. E é um perfume importado por um preço bem abaixo do que a gente tá acostumado, né? Então, o link também tá aqui na descrição, né? Lembrando vocês de todos os perfumes que eu falei. Então, é muito fácil. Você gostou, você falou assim, ah, essa pessoa que eu vou dar o presente entra nessas características? Já clica no link e compra pra dar tempo de chegar. E esse aqui, na minha opinião, é um perfume muito, muito legal de você dar pra alguém. Se a pessoa vai chegar assim na caixinha maravilhosa, abriu Antônio Bandeiras, tudo lindinho, perfume importado, sentiu o cheiro, se apaixonou, se apaixonou por você, mas ainda, olha que romântico. E por último, assim como no vídeo dos femininos, eu deixei aquele super caro que você só tem que dar pra pessoa se realmente vale a pena. Você pensa bem nesse relacionamento, analisa. Eu tenho medo, entendeu? Eu mesma, assim, sei lá, 5 anos de namoro pra dar um presente nesse aqui. Que é o coach platinum, gente. Essa fragrância é assim, sem erro. Você realmente ama aquela pessoa? Vai sem medo, porque gostar ele com certeza vai, vocês dois vão. Mas o apelo, sabe? Aquela alegria de ganhar um presente desse aqui, acabou, entendeu? Foi o que eu disse, pode casar já que é paixão, é amor de verdade. E esse neném, ele faz uma mistura deliciosa da baunilha com o abacaxi e uma camurça muito aconchegante, muito assim, que abraça esse perfume, essas notas. É uma fragrância com uma sensualidade, um poder, uma virilidade muito grande. Eu acho ele a cara do luxo, do poder e, ao mesmo tempo, essa pegada sexy, quente mesmo. Então, ele tem tudo. Ele é lindo de morrer. Olha que coisa maravilhosa, gente. Não, isso aqui é um presente dos deuses, não é mesmo? Então, é a minha última indicação de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu já disse, comenta aqui embaixo, inclusive, depois a reação do mozão de vocês, que eu vou adorar ler. E deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho. E um beijo enorme, até a próxima. Feliz dia dos namorados!